Olá, Senhor de Luz. Namastê. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Café com os Anjos. Que bom te ter aqui comigo. A gente está começando um novo ano. Esse é o primeiro episódio do ano de 2021. Então, feliz ano novo pra você. Que esse ano e todos os outros sejam muito felizes e iluminados. Com muita consciência e muita paz no coração. Então, hoje eu estou aqui pra falar com você sobre uma questão que os anjos me inspiraram e me pediram pra fazer esse episódio de hoje. Na verdade, eu tinha em mente fazer outro tema, mas eles me pediram pra começar esse ano com esse tema, com essa questão, pra falar com vocês um pouquinho aqui. Sobre a relação que existe entre o nosso livre-arbítrio e o tempo divino, o tempo das coisas acontecerem. A gente está sempre falando, ah, na hora certa. Confia em Deus na hora certa. Ele traz as coisas. E eu estava me perguntando, inclusive, sobre isso. Perguntando pra eles, mas como é que a gente pode esperar o tempo divino, esperar a hora certa das coisas acontecerem. Mas e o nosso livre-arbítrio? Então, quer dizer, eu estar aqui trabalhando com a minha manifestação, com a minha energia, com a lei da atração. Mas se não for a hora, como é que eu vou saber? Então, quer dizer, qual é a relação disso? Como é que isso pode funcionar? E eles, claro, com muito amor e carinho, vieram conversar comigo sobre isso e querem que eu compartilhe com você. Que é, enfim, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que nós não somos criadores da nossa realidade. Nós somos co-criadores. Qual é a diferença? A gente trabalha em união com o universo, com os anjos, com a espiritualidade, pra manifestar aquilo que a gente deseja, aquilo que o nosso coração pede. Então, nós trabalhamos em união. Não somos nós que criamos e não é só o universo que cria. Nós fazemos juntos. Um precisa do outro pra que a coisa manifeste, pra que aquele sonho, aquele desejo manifeste. E é exatamente isso que eles estavam me falando. Que o tempo, o que é exatamente o tempo divino? Quando eles falam, confia no tempo divino, na hora certa as coisas acontecem. O que eles querem dizer com isso é que quando nós estivermos preparados, aquilo vai se manifestar. E o que é nós estarmos preparados? Não é Deus estar dizendo, não, você ainda não está pronto. Não, não, você não se comportou bem, você não vai ganhar isso, não. Isso não existe. O que é a gente realmente estar pronto pra manifestar ou pra experienciar determinadas coisas na nossa vida? É quando a nossa energia entra em alinhamento com aquilo. Por isso que somos co-criadores. O tempo divino é sempre aplicado. Por quê? Porque o tempo divino é o momento em que a nossa vibração está vibrando em alinhamento com aquilo que a gente deseja. Esse é o tempo divino. Isso é a hora certa. A hora certa será o momento em que a nossa energia, a gente trabalhando na nossa energia, no nosso poder de manifestação, no nosso alinhamento com aquele sonho, o momento em que acontece aquele alinhamento é o tempo divino e é a hora que aquilo vai acontecer. Então, não é que Deus e os anjos estão ali dizendo, não, agora não é a hora, você não vai fazer isso. Não, isso não existe. Não existe isso de não ser a hora certa. A hora certa é sempre hoje. A hora certa, nós é que fazemos. E é isso que os anjos querem que você entenda. Nós é que fazemos a hora certa. Nós é que decidimos quando é a hora certa. A hora certa, a hora divina, o tempo divino das coisas acontecerem e maturarem, depende de nós. Nós é que temos que maturar a energia dentro de nós. A gente é que tem que trabalhar com muita dedicação, com paciência. Óbvio, porque a gente precisa fazer toda uma alteração vibratória para que a gente realize e manifeste o que a gente quer. Mas se a gente estiver trabalhando, se a gente fizer o nosso papel, que é trabalhar na nossa energia, cuidar de nós, nos alinharmos, estarmos conscientes, vai vir na hora certa. O que é a hora certa? É o momento exato em que a gente entra em comunhão com aquilo que a gente deseja. Em que a gente entra em comunhão vibratória com aquilo que a gente deseja alcançar. E qual é o grande problema aqui, quando se trata dessa manifestação, que a gente às vezes não consegue manifestar as coisas? É a nossa resistência. É a nossa tentativa de controle. A gente tenta controlar os resultados. A gente quer que seja exatamente como a gente está mandando ser. E não é isso que os anjos querem que a gente compreenda. Não é assim que funciona. Funciona com a entrega, funciona com a fé, funciona com a confiança, funciona com o dar espaço para eles lá em cima também trabalharem nessa manifestação. Não é agir, não depende 200% de nós. É em comunhão. A gente faz o nosso papel no que se trata de fazer todo o alinhamento energético, o autocuidado, o foco naquele sonho, naquele desejo. Mas, obviamente, que a parte energética disso é trazida pelo universo. Então a gente precisa trabalhar em comunhão com o universo. A partir do momento que a gente tenta controlar, a partir do momento que a gente diz que tem que ser preto, branco no dia tal, a gente já tirou todo o papel divino de manifestação nisso. A gente já disse que a gente não confia. Porque eu tenho o que fazer. Não. O teu papel é se alinhar com aquele sonho. É trabalhar de várias formas. Existem várias técnicas, não é, de manifestação. Inclusive na imersão angélica a gente faz isso. Se você quer saber mais sobre imersão angélica, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas existem várias formas da gente trabalhar a energia de manifestação dentro de nós. E quando a gente vai trabalhando, quanto mais a gente vai trabalhando, mais foco, mais força a gente está dando para aquilo. Mais a gente vai se trazendo perto do alinhamento, da vibração daquele sonho. E o momento em que existe esse alinhamento é a hora que Deus, que o universo, que os anjos vai dizer. Está aqui. Está aqui o que você pediu. Esse é o tempo divino. Foi esse tempo que foi preciso para você manifestar isso. Por quê? Não é porque Deus está dizendo, não, não é a hora. Não. Foi o tempo que você precisou para despertar a tua consciência, para trabalhar na tua energia, para modificar a tua vibração, para que aquilo chegasse até você. Não existe isso de sermos merecedores. Você merece isso e você não merece aquilo. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Isso não existe. É uma questão de alinhamento vibratório. A gente faz e a gente manifesta aquilo que nós estamos vibrando. Aquilo que a gente tem medo, a gente manifesta. Aquilo que a gente tem gratidão, a gente manifesta. E assim é a vida. A manifestação é 200% conectada com aonde está o nosso foco. Se o foco está na falta, no que está faltando, vai continuar faltando, vai aumentar ainda mais. Se o foco está na abundância que já existe, na gratidão, vai aumentar ainda mais essa abundância. Ainda mais motivos para agradecer. É a gente se colocar num estado de alinhamento através da fé, através do trabalho diário com aquele sonho, através do saber e sentir que você já é aquilo que você quer manifestar, que já é teu. Aquela certeza profunda de que o universo está do teu lado, não está contra você. Os anjos não estão aqui para te ensinar nada, para trazer lição nenhuma para você. As tuas lições é você que escolhe, é você que tira elas da tua vida. É você que aprende com a tua vida. É você que decide se você quer aprender ou não. Então a gente tem que parar com esse pensamento de será que eu mereço ou não mereço, Deus não faz, Deus não me ouve. Eu já ouvi, gente, já ouvi muitas vezes as pessoas me dizendo, eu peço e os anjos não estão me ouvindo, estão muito ocupados com os outros e não querem me ajudar. Não, olha o que você está manifestando, você está manifestando esse afastamento deles da tua vida. Tudo está alinhado com onde está o nosso foco, com as nossas crenças. A gente precisa alterar isso tudo e esse processo de alteração, de alteração da nossa vibração é o tempo divino. O universo é perfeito, ele vai trazer na hora certa e a hora certa é o momento em que você está em plena confiança e fé, em que você está realmente sentindo lá dentro que aquilo já é teu, em que você está trabalhando na fortificação daquela energia dentro de você, na tua própria vida. Aí sim, de uma forma muito, às vezes, rápida, dependendo do quanto você se entrega, aquilo vem. Então é importante que a gente tenha essa consciência esse ano. Confie no tempo divino, mas o tempo divino só vai acontecer quando você trabalhar com ele, quando você fizer o tempo divino acontecer. Não adianta você passar a tua vida inteira achando que algo vai acontecer se você não está fazendo nada para manifestar aquilo, entende? Então a gente tem que parar com a culpa, Deus não me ouve, Deus não traz o que eu peço, eu peço e oro e oro. Não é assim, é você trabalhar na tua energia para que você manifeste aquilo, em comunhão com Deus, com os anjos, com o universo, o que você quiser chamar aí. Tá bom? Então compreenda isso, ser de luz, essa é a minha mensagem para você, para esse início de ano. Confie no tempo divino, mas confie em você também, trabalhe em comunhão com o universo e assim as coisas virão de uma forma muito fácil. Permita que as coisas venham, não crie resistência, não dê regras, simplesmente entregue, confie, trabalhe na tua energia e deixe que o universo, que os anjos tragam para você as oportunidades que te levarão a manifestar aquele sonho, aquele desejo, os planos que você tem para esse ano. Tá bom? É isso, fica bem então, eu te agradeço por estar aqui comigo nesse curto episódio, nem sei quanto tempo durou o episódio de hoje, mas que os anjos te abençoem imensamente durante todo esse ano, que você tenha um 2021 muito lindo, muito especial e que você possa sim, de verdade, cocriar com o universo e com os anjos de uma forma mágica, que você realize todos os teus sonhos esse ano. Tá bom, ser de luz? Se cuida, fica bem, até o próximo episódio, um beijo no teu coração e namastê.